Oi e aí pessoal do canal tudo bem com vocês hoje eu quero falar com vocês sobre os portas fusíveis aí disponíveis para energia solar e algumas características nós temos aqui esse suporte é um suporte MC4 você vai vir com a string até aí próximo do seu quadro no seu string box e esse MC4 você vai plugar aí diretamente no final de sua string veja ele aberto aqui ele encaixa uma parte aqui nesse tubinho central vou virar isso aqui que tá atrapalhando a outra no outro lado e temos aqui o fusível solar comum nesse caso aqui é um de 30 amperes e 1000 volts DC se encaixou aqui encaixa no tubinho vai rosquear um lado e rosqueou rosquei o outro também ele se encaixa aqui dentro no fusível que tá já aqui e tá montado aqui ó nem o outro que já tá apertadinho 30 amperes aí você aqui pessoal esse aqui eu escolhi a capacidade capacidade máxima dele ele aceita aí desde os fusíveis de oito amperes que os menores que a gente tá encontrando para energia solar de 8 a 32 esse aqui vai até 30 amperes não consegui achar com maior capacidade de corrente e esse aqui esse porta-fusível é o porta-fusível de trilho esse aqui eu já já comprei inclusive o kit ele bipolar tem também unipolar se você desejar e proteger apenas uma uma um polo da string o polo positivo ou negativo aí fica para outra discussão de outra aula mas se você escolher proteger os dois polos esse aqui esse porta-fusível só por fazer uma focinha aqui ele vai abrir e aí você vai encaixar o fusível aqui é aqui dentro o espaço Zinho dele eu também quando pedi esse kit aqui eu já vou pedir com os dois que vão ficar carregados nesse porta-fusível e dois adicionais e a compatibilidade do fusível solar é a mesma ele é o mesmo tamanho tanto para o conector tipo mc4 quanto esse conector aqui que a gente encaixa no trilho comum aí pronto só botar uma focinha e tá pronto seu dispositivo aí de proteção e aí só encaixar botou uma focinha já tá pronto também de 8 a 32 amperes 1000 volts DC e qual devo escolher tá se depende da forma que você quer instalar você quer montar aí um um string box um quadrinho ali mais enxuto você pode optar aí pelo porta-fusível mc4 um aí em cada string já protege seu sistema você aí desceu três plaquinhas em sério em paralelo em um string coloca um aqui no ele vai pegar no positivo vai sair uma extensão Zinho para você conectar no seu disjuntor DC que vai conectar lá com DPS e se você quiser optar aí pelo trilho você vai acrescentar aí no seu quadro de distribuição inicialmente essa aqui aceita até 32 amperes e o outro 30 amperes você veja que os fabricantes de porta-fusível e até do próprio fusível solar eles limitam muito até 32 amperes que você teria capacidade aí de corrente do fio de 6 milímetros ou seja de uma forma indireta é como se ele dissesse não venha com strings com mais de 32 amperes que você vai perder desempenho temos aí vários relatos de strings concorrentes a partir de 32 amperes onde o próprio fusível fica ali aquecendo é não consegue suportar uma corrente maior e aí você já tem uma perda de desempenho ou seja também sempre trabalho na minha associação para que ela vem aí fique dentro do limite aí dos 30 amperes na verdade eu prefiro aí chegar no máximo 20 22 amperes de corrente para trabalhar na minha string com fio de 6 milímetros prefiro elevar a tensão e aí a gente vai ter que fazer o o ajuste entre controlador de carga máxima tensão de entrada e máxima corrente aí também de saída e a gente vai adaptando para ficar o sistema sem perda sem aquecimento nos terminais e tudo mais sempre deixa ela lá sempre deixo aí na descrição do vídeo uma lista completa para você montar self-grid tem sempre aí o link aqui dos portas fusíveis aí tanto de trilha quanto mc4 quanto os próprios fusíveis solares tudo aí com o melhor preço melhor desconto sempre as melhores dicas e depois a gente fala mais sobre esse assunto que eu queria só apresentar para vocês a variação aí os portas fusíveis diferentes ambos 1000 volts de isolação 32 amperes corrente máxima que eu achei 30 amperes no caso do mc4 beleza